O que a gente viu agora, dele simplesmente tirar a urgência do PL da censura, manobrar a CPMI também, ele tá querendo tirar o novo da CPMI, falou que o Marcelo Van Hatten não vai poder participar, ou seja, se tudo no Brasil é sujeito à interpretação dos donos do poder, estamos lascados ou não? É, o professor descreve aqui uma entropia. Eu também sou contra qualquer tipo de ruptura institucional. Mas a pergunta e a questão que se deva fazer é, essa ruptura institucional não se deu dentro das instituições? É essa a questão. E aí quando você tem uma ruptura dentro das instituições, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um Supremo Tribunal Federal que atropela as leis, que interpreta ao seu bel prazer a Constituição para fazer uma perseguição política nunca antes vista no país, ou seja, é só direita, só bolsonaristas, só conservadores que são perseguidos, que são censurados, são calados, são presos. Você tem, por exemplo, no caso dessa nossa pauta, o inquérito de fim do mundo, o inquérito de milícias digitais que já tinha sido enterrado pela própria PGR, que foi ressuscitado com outro nome e não encontrou nenhuma prova cabal de nenhum tipo de movimento golpista, como que viu o Alexandre de Moraes, agora está enfiando cartão de vacina supostamente adulterado e para isso fazendo mandato de busca e apreensão e prisão. Ou seja, nem traficante, nem pedófilo, nem terrorista, nem estuprador, nem ladrão no país é preso preventivamente com todos os habeas corpus, com todas as garantias legais. Agora, por causa de um cartão de vacina, você apreende o passaporte, você faz mandato de busca e apreensão, você prende. Isso é a última, como diz bem o Marco Antônio, das arbitrariedades de um Supremo. Essa é a última das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando o Marco Antônio pergunta, qual é a reação dos outros ministros? Quando o professor diz, parece que há uma animosidade dentro ali do Supremo Tribunal Federal, mas cadê essa animosidade? Cadê a verbalização dessa animosidade? Porque a gente percebe, a gente sente, que está muito mais, professor, para uma anuência dos arbítrios do Alexandre, uma anuência em silêncio, como se fossem, tivessem sufocados pelas críticas a serbas incisivas e agressivas que se fazem com razão, em grande medida, ao Supremo Tribunal Federal, pelos desmandos, pelos atropelos das constituições. E aí fica parecendo um colunho, um colunho entre a anuência desses ministros, entre a letargia do Congresso Nacional, que, felizmente, deu uma prova de resistência, mas resistência é motivada por quem? Pelo povo, pela rede, algeriza o projeto de lei que visava, em suma, censurar as pessoas e censurar as redes sociais, impondo uma opinião goela abaixo de uma verdade outorgada, verdade exclusiva outorgada pelo governo federal, num movimento autoritário nunca antes visto na história desse país, em que você, até o Google, quando expressa uma opinião, é obrigado a tirar a opinião e é obrigado a colocar uma opinião contrária à do próprio Google. Ou seja, é uma série de arbítrios, professor, e isso que eu não consigo entender. Sim, eu sou contra a ruptura institucional, eu fui contra as invasões do 8 de janeiro, mas quando você tem, dentro das próprias instituições, atores, conspurcando o Estado Democrático de Direito, para usar a expressão lá do Doutor Barroso, e dizendo-se a favor desse Estado Democrático de Direito, dizendo-se a favor da democracia, a favor da liberdade, fazendo o quê? Censura prévia, mandar de busca a pensão sem nenhum tipo de motivo ou razão cabal, prisões ilegais de centenas de pessoas que sequer estavam, por exemplo, presentes ali naquelas invasões do Congresso Nacional, pessoas que estavam, assim, horas de 80 anos, alojadas lá em QG, no Exército Militar. Ou seja, é uma série de abusos, e é uma série de silêncio orquestrado, contínuo, paralisado, de ações paralisadas, e a gente tem visto índio preso, humorista preso, líder evangélico preso, deputado preso, simplesmente porque fez umas basófias vulgares, a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar, indulto quase caindo de um presidente da República, ou seja, a gente tem uma série de arbitrariedades, de uma série de atos autocratas, feitos em nome da democracia. E se você critica esses atos autocratas, ditatoriais, essas arbitrariedades, você é colocado como golpista, você é colocado como antidemocrático, você é colocado como alguém que está atentando ao Estado Democrático de Direito. Então, cria-se um discurso esquizofrênico, uma ação esquizofrênica, se eu falo, a gente pode ir para as ruas, mas em que momento? Em que, eventualmente, qualquer tipo de manifestação pública e coletiva é considerado como uma aglomeração de um ato golpista contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, a gente vive hoje, professor, numa civilização brasileira baseada no medo, em que deputados dizem, no alto da tribuna, dizem, a gente não critica o Alexandre de Moraes porque a gente tem medo de ser preso. Isso não é democracia, isso não é Estado Democrático de Direito. Me desculpe, mas o Estado Democrático de Direito já foi rompido por dentro dele por um sistema que está carcomido e podre.